Palmeiras recebe bem menos que rivais. Em comparação com o Corinthians, o Verdão ficou a ver navios no Brasileiro do ano passado. Com o Premier, o time do Parque São Jorge embolsou R$ 110 milhões com o mínimo garantido, mais R$ 48 milhões do percentual de vendas, 12,2%. A agremiação de Itaquera só não faturou mais que o Flamengo, que ocupou o topo do ranking de arrecadação com o PPV. Com o mínimo, os cariocas levaram R$ 163,9 milhões. Já o percentual de vendas, de 21,5%, rendeu R$ 79 milhões ao Clube da Gávea. A diferença para o Alviverde foi grande. Porém, olhando para os lanternas da tabela, Bragantino e Cuiabá, a distância foi ainda maior. Ambos receberam R$ 146,7 mil cada. Rapaziada, bora nos fortalecer com seus comentários, curtidas ou ao menos uma vírgula. Obrigado por assistir!